Um assalto cinematográfico, e olha, por muito pouco, mas por muito pouco mesmo, essa quadrilha não consegue realizar um assalto de cinema. Eles cuidaram de quase todos os detalhes, só faltou um. E isso foi suficiente para o golpe fracassar. Ana Paula Palazzi é a repórter. Balança, eu quero ver. Muro alto, portão eletrônico, seguranças, câmeras de monitoramento por toda parte, arame farpado. Essa transportadora parece intransponível. Mas aqui, os bandidos entraram pela porta da frente, sem disparar um único tiro. E quase, quase conseguiram cometer um crime perfeito de cinema. Quem desconfiaria deste caminhão? Tem o adesivo da transportadora na porta. A placa é especial, faz parte da frota de veículos da empresa. Além disso, o motorista tinha todos os documentos. O nome dele está cadastrado na lista de funcionários da transportadora. E quando ele chegou na portaria, apresentou uma nota do pedido para entrar. Só que tudo isso era falso. O alvo era uma carga de aerosóis, avaliada em um milhão de reais. Para o crime perfeito, só faltou um detalhe. O ano de fabricação do caminhão, usado pela quadrilha. O caminhão é um caminhão antigo, no ano de 2007. E a empresa só funciona com caminhões novos, de 2014 para frente. Isso chamou a atenção dos funcionários da empresa, que prontamente acionou a polícia militar. A polícia descobriu que o caminhão foi todo montado. Encontramos três caminhões e um caminhão. As placas eram de um caminhão que estava em trânsito no Mato Grosso, da própria empresa, Maroni. E o chassi e o motor eram de um outro caminhão, que estava em Dayatuba. E a carcaça do caminhão, vamos dizer assim, é de Santa Catarina. E olha que nenhum deles tem queixa de roubo ou furto. Já o documento, usado pelo motorista, foi roubado em branco e a impressão falsificada. Para piorar, o homem que se apresentou como Marcelo, motorista da empresa, era, na verdade, Raimundo. Ele falou que veio do Amapá para levar a carga. Só não contou por quem foi contratado. Enquanto a polícia investiga, ele vai responder por uso de documento falso e tentativa de furto mediante fraude. Ele não sabia informar ao certo aí o que ele veio fazer, que vinha buscar uma carga, porém depois informava que só veio trazer o caminhão, toda hora se contradizendo. Você vê, um dos funcionários, ele bate o olho no caminhão e fala que esquisito, que estranho. Esse modelo não faz parte mais da frota, porque conhece, né? Quem é da boleia conhece, né? Quem é do trucado conhece. É ou não é? Aí o funcionário olhou e falou, não, mas esse modelo de caminhão aí, não, 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 essa carga, não, mas, opa, pera lá. E aí levantou a lebre. E a casa caiu exatamente por esse detalhe. Agora a logística, conforme nos contou a Ana Paula, é algo impressionante, né? É cinematográfico. Eles tinham, inclusive, clonado a placa de um caminhão que está rodando. E eles sabiam que esse caminhão estava no Mato Grosso. Mas é uma placa quente. E aí a plotagem é idêntica, é fidedigna, né? Aos caminhões que fazem parte dessa transportadora, né? Documentação. Conseguiram um espelho, inclusive, onde fizeram a impressão do documento. O crachá do funcionário, autorização. Ou seja, era algo que, segundo a polícia, foi planejado e não foi mal planejado, né? Entre aspas. Agora, o detalhe do modelo do caminhão acabou derrubando a casa desses criminosos nessa prática. E que seria, né? Se tivesse êxito, né? Seria algo cinematográfico.